Aí eu tive o Fabrício, o Fabrício estava em muita chuva, e o Fabrício foi dar um pique aqui assim, ali no estado de Valdir, ele deu um pique resvalou, ele resvalou a trigo. O jeito que ele ficou de gênero, já tiremos ele de gênero, aí o Valdir foi para a bandeira e o Ayrton foi para a pique. Isso aqui não é problema não, ele não sabe de mim. Com gasolina, né? Mas é 400, né? Ah, tá. Vamos lá, vamos lá. O Gabriel, o Gabriel que ele gastou. Balança! 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 Boa, Gabriel! Balança! 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 Fábio, daqui a pouco tu pode botar o Felipe e o Amir no meio e puxar o Manuel para a esquerda. O Manuel está indo bem. Sábio na direita. Vou botar. O último jogo tem que ser o Gustavo na frente. itos que tem que ser o Gustavo na frente. Fabio, primeiro. E aí? E aí? 18 é 75. 18 é 75. Vamos lá! 18 é 75. Vamos lá! Vai passar! Viva, Biden! Tem água aí? Mas pega um pouco mais, né? Abre bem aqui, ó, vai meio. Fecha aqui, fecha lá mano, tá bom. Para cá, para cá! Tira! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Tem que desvirar o meu. Tem que desvirar o meu. O seu, o Cadell, faz o outro! Vai, vai, vai! Passou o meu, o Cadell. Passou o meu! No setembro, eu não passei assim. Não, não, aquele sexta-segundo que ele teve uma levante contra o Gaúcho. O Cadell é feio. Tem que ver lá onde é que tem uma torneira. Acho que ali tem. Não precisa ser do Cadell. Pensa ver, eu tenho catorze anos de idade. Tem três meses sem jogar. Uma semana sem consertar. Não conseguia menos duas pernas e dois meses sem jogar. Ele abriu, daí ele não pôde jogar até no final. E daí, ele fez tratamento, tudo. Ele fez tratamento, tudo. E agora ele tá bom. Só que ele, esse ponto aqui na cabeça ele manca por um pouco. Ele manca por um pouco psicológico. Dá uma olhadinha ali, ó. De todo. É o jeito que ele tá rápido, tipo assim. Ele puxa, ele puxa. A esquerda ou a esquerda? Foi a esquerda que abriu. E aí, olha! Entrou? Volta do Amir lá. Volta pra fazer a tua. Volta lá dentro. Lá dentro, ó. Lá no 8, Marinho. Lá no 8 com a bola, Pedro! Tá subindo a linha. A bola deles é diagonal nas costas Eles estão subindo ali Aí eles sobem ali E vão tomar nas costas No primeiro tempo O Cristina jogou dentro Não conseguiu sair de andar Dois a zero para o Mertendo O Cristina meteu dois a zero E o grande aqui não fez Vamos jogar, vamos jogar Encurralou o Cristina dentro da área Não saíram, não saíram mais O Cristina não veio, senhor? Daí no segundo tempo Depois o treinador admitiu Mexeu errado Mexeu errado e daí se soltaram para trás Ele quis segurar o resultado Botou o Maio, foi, rolou Tirou esse 11 e tirou o outro Está no banco Daí mudou O Cristina empurrou Faltando uns 30 segundos para terminar O lateral esquerdo fez o pênalti Pô, já assina e antes de mora Eu já assinei Pô cara, mas se ele não precisar de mim lá Eu vou ficar igual com vocês aí Mesmo que vim o outro Pô cara, eu tô com um litro de água Obrigado Isso aí foi tudo praga do Tibete Isso aí Aham Ele não queria que eu ficasse trabalhando Porque o guri dele vai entrar depois Aí rogou uma praga Tomara que o Fabinho se machuca Olha só, mais outra em cima Amir Acompanha, Pia Acompanha, cara Meu, é a cara Oi, Jé Grêmio e Gramadense hoje da manhã Olha, dois lances O lateral pegou e meteu a bola para o volante A marcação foi sair no volante O guri que tá atrás Deixa, deixa O que que é? Tira o livro indireto Dois lances Boca Dez minutos depois Do outro lado A mesma coisa A marcação foi sair no volante O de trás Deixa, deixa, deixa Terminou o jogo Deu 3 a 0 pro Grêmio Nenhum pertão amarelo Saiu, o pessoal me cumprimentou O treinador do Grêmio Ah, professor Só uma coisa que eu acho que o senhor errou Foi no deixo Porque o deixo é a interpretação Daí eu disse pra ele Disse amigo Com certeza Eu sei que é a interpretação O deixo a gente só pita Quando a bola vai chegar no atleta Tem algum marcador Perto da jogada E aonde que a pessoa Que o atleta que diz O deixa ou o sai Tá se beneficiando da jogada Dizendo Pois é, professor É isso que eu tô querendo falar De o que aconteceu Nessas duas jogadas Dizendo Não, perfeito Eu só queria saber Se o senhor sabia disso Dizendo É só alisado Não, só porque Estão com o Grêmio Coisa e tal Eu só tô perguntando Porque eu queria saber Se o senhor sabia disso O cara vem pra essa coisa Porque é uma copinha de barra O cara não tem O cara não trabalha em barra O cara não trabalha em regra É, não entende de regra Eu já sei Eu já ia ser um pouquinho mais grosso Pira, cabelo Não canta, negança Esse foi no final Ele veio conversar O professor Ele fala Perfeito Essa é a única coisa Perfeito Não tem o que reclamar A única coisa Só a questão Da interpretação Do bicho Daí eu conversei Com ele A situação Assim, assim, assim Dizendo Não, eu queria Só o professor Sabia Perfeito Me deu uma mão E o professor Ainda bem que eu tenho Deu a explicação certa A resposta que ele queria É o que a regra diz Não é a resposta Que eu dei É o que a regra diz O cara lá dentro Só no meio do fletrado Lá no raio Não é? Não Pode voltar Não 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 Mas Ele vai voltar Aqui Fiquei sacando os roupos Bem mais ou menos Tá bom Só no meio do fletrado 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 Mas o cara Mas o cara Isso aqui é uma duza Tem 10 anos Aqui é uma duza Só no meio do fletrado Só no meio do fletrado Só aqui, ó Só aqui, ó Odeiro Oi Só aqui Só tapa na bola Ontra eu tava olhando Nossa, pelozinho de 10 anos, cara Eu olhei o Inter Lá no mundo novo Pelo amor de Deus, cara O que categoria? Doce Doce É, o lateral O 10 nós apitamos ontem da manhã Fenga, faga, confia Não foda, não foda Não foda O lateral O lateral direito Carequinha do Inter O sub-10 E o camisa 10 do Grêmio Que jogou da manhã Isso aí se não dá profissional Não sei o que que é Só se ele se estragar O que que é? Sai, regra Sai, jogou um 10 aqui Do O O O Guaiba ficou louro Uma pinta, né? Uma pintura do jogador, né? O 10 Cadê onde é que o senhor tava? Aí, dá pra ficar Mas é pra ficar aqui perto da mesa Pai, eu pedi pro Kid pra ficar por aqui amanhã Mas isso não é coisa sua, né? Não acontece? Tu não tá livre? Ninguém tá livre de dele É uma lesão Ele vai compreender? Não Não Eu não reverti hoje da manhã No sub-10 Duas cobranças Vem com, né? Não Não, eu falei Foi bem na frente do banco do Grêmio Seu professor Vamos orientar antes de reverter Diz ele Não, pode orientar Peguei e mostrei pro Buri Só afasta a perna Fica mais fácil Pra te bater Afasta a perna Põe a bola atrás Pulsou no pô Professor do Grêmio Treinador do Grêmio Perfeito Aí o Buri foi bater o lateral Bateu direito Agora A gente já pegou Esse ano tá bem melhor de trabalhar Comissão Tá bem organizadinha Documentação É, mas teve ano que foi brabo, cara Terrível, né? Eu sou Cara, teve um ano que eu me machuquei No primeiro jogo No primeiro jogo Eu tava na bandeira Mas que no primeiro jogo Aí pedi pro Kid pra ficar trabalhando de mesa Aí eu fui lá pra Figueira Chegou o Flamengo lá Em 14 atleta com só 8 documentos Queria jogar, hein? Queria jogar Aí ligaram pro ornete Aí... Ligou algum Douglas? Hoje de manhã Aqui o Milão Sábio Treinador do Inter-Norte Cara Pensa na educação Pô, isso aqui não é 35 minutos? É Não, mas é que parou pra água E pra trocar aqui Aí eu tenho 35 minutos A educação do governador, Fábio O título É tirar o chapéu Eles vão jogar depois Eu falo ser esse do Galas Quando me viu hoje de manhã Pô, Marcos não me queima a língua Se ele vir aqui, né? Tu vai ver que pessoa quer Sabe qual é? Sabe o Galas, né? O goleiro do Cerâmica O goleiro do 15, do Campo Bom Ah, sim, sim Agora ele tá Tegoizado de votinho, né? O goleiro de votinho Tem que ganhar Eu falo ser isso Quando me viu lá hoje de manhã O jogo dele jogou Outro dia de fúdio Empataram um Cosa Forest 16 16 18 17 18 18 Obrigado.